A Comissão Organizadora do Carnaval 2014 em Pindamonhagaba reuniu a imprensa na manhã desta terça-feira, dia 21 de janeiro, para apresentar a programação oficial da festa na cidade. A Secretária de Educação, Cultura e Turismo, Elisabeth Cursino, destacou a importância da realização da festa e disse que a população também precisa de entretenimento e diversão, enfatizando que o Carnaval em Pindamonhagaba será uma festa para toda a família. Segundo a Comissão, a população e os visitantes terão à disposição toda a infraestrutura para brincar com segurança nos dias de folia. Também foi enfatizado pelos organizadores o local da realização da festa, que continua sendo na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Lá haverá shows e também o desfile dos blocos na terça-feira. Gislene Cardoso, diretora de turismo de Pindamonhagaba, contou detalhes da programação e reportagem no Portal R3. O Carnaval de Pindamonhagaba este ano começa muito cedo. Nós teremos aí já o Festival de Marchinhas, que dará início nos dias 7 a 9 de fevereiro, na Praça do Quartel. E depois nós já estamos com a programação do pré-carnaval. Vamos ter o pré-carnaval no distrito de Moreira César. Nós estaremos levando para o pré-carnaval a banda, o bloco do Barbosa, tradicional de São Luís para Itinga, onde esperamos aí um grande número de participantes para percorrer aí atrás do bloco do Barbosa. Estamos saindo, estaremos saindo da Caixa Econômica Federal, terra dos IPs 2, com destino à Vale das Acássias. Depois nós já vamos voltar aí para o final de fevereiro, com a abertura oficial do carnaval. No dia 28 de fevereiro, a partir das 21 horas, teremos a abertura oficial do carnaval, que é na Avenida do Samba, Espaço Folia. Vamos deixar bem focado para que as pessoas se conscientizem que o nosso carnaval acontecerá na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nas duas pistas, teremos lá a Estação Primeira de Mangueira, realizando a abertura oficial do carnaval de Pindamonhagaba. E no sábado de carnaval, já daremos início à matinê. A matinê este ano começa mais cedo, a partir das 15 horas, no sábado. Teremos matinê de sábado até terça-feira de carnaval na Praça do Quartel, num espaço de 800 metros de área coberta, com toda a segurança para a população. E também teremos o bloco do Jucateles, tradicional também já na cidade de Pindamonhagaba, saindo da Praça do Quartel às 16 horas, de sábado. No mesmo dia, no sábado, 9 horas da manhã, teremos aí o bloco dos Dondocas. Então, a programação está bastante diversificada. A matinê é de sábado até terça-feira. O bloco do Jucateles no sábado. E mais uma novidade para a população de Pindamonhagaba, o bloco do Barbosa, novamente, desfilará em Pindamonhagaba na segunda-feira de carnaval. Então, temos o bloco do Barbosa e Jucateles de São Luís do Pareitinga, desfilando dois dias na cidade de Pindamonhagaba. O objetivo é realmente estar trazendo as pessoas para participar e prestigiar do carnaval de Pindamonhagaba e não deixar o folião de Pindamonhagaba sair da cidade. É manter o nosso folião aqui na nossa cidade. Então, a programação aí já está fechada. Futuramente, toda a imprensa já terá aí a divulgação. E temos bandas regionais da cidade fazendo aí um carnaval popular na Nossa Senhora do Bom Sucesso, todos os dias, de sábado até terça-feira de carnaval, a partir das 19h. Duas bandas por noite. Também este ano nós teremos os blocos carnavalescos da cidade, os blocos de abadá, os blocos de camiseta. Terão um dia voltado só para o desfile dos blocos. Será na terça-feira de carnaval, a partir das 19h, teremos 10 blocos da cidade desfilando na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Nós estamos nos programando para o grande número de população que vem para a cidade. Com certeza, a programação está bem diversificada. Então, temos bastante infraestrutura de banheiros químicos, também temos tendas, área coberta na Praça do Quartel. A infraestrutura está bem aconchegante realmente para o carnaval. A segurança, tivemos uma reunião nesta semana, onde nós focamos somente o assunto segurança do carnaval. E participou da reunião a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Brigada, a Segurança Contratada, onde está sendo realizado um plano de estratégia voltada somente para a programação carnavalesca de Pindamonha e Gaba. Também a novidade é que este ano não poderá circular no meio das pessoas garrafas de vidro. Então, se tiver lá uma garrafa de vidro no meio da população, a polícia poderá recolher e tomar segurança a mais para que as pessoas possam curtir o Carnaval de Pindamonha e Gaba. Nós temos o Conselho Tutelar, nós vamos fazer uma reunião voltada exatamente para este foco. O Conselho Tutelar estará de plantão durante o carnaval para realmente estar observando, estar atirando, estar orientando. Nós vamos estar fazendo de tudo para que tudo possa encaminhar, provavelmente, dentro da lei. A abertura do Carnaval em Pindamonha e Gaba será com o Festival de Marchinhas, que este ano acontecerá entre os dias 7 e 9 de fevereiro, no Largo do Quartel. Em sua sétima edição, o festival irá homenagear Cida Novaes, grande nome do Carnaval de Pindamonha e Gaba, conforme explicou o diretor de cultura, Afonso Baroni. Este ano nós homenageamos Cida Novaes. Cida Novaes, além de uma grande amiga, uma grande parceira dos carnavais em Pindamonha e Gaba, ela foi um destaque, uma mulher de fibra. Eu sempre falo, falar em Cida Novaes é falar de uma mulher guerreira, de uma mulher forte, é falar de alegria. Cida Novaes era alegria em pessoa e ela foi um marco em Pindamonha e Gaba. Na gestão de João Bosco Nogueira, ela foi secretária de turismo em Pindamonha e Gaba. E ela, sempre, sempre, uma amante do Carnaval, como a própria família, a neta dela escreveu para mim, era uma leoa, não só com a família, mas com os amigos, impulsiva. Então, eu sempre falo, falar em Cida Novaes é falar de brilho, é falar de luz, é falar de Carnaval. Então, Cida Novaes, para mim, é uma referência, além de uma grande amiga da minha família, eu falo assim, era uma mãe também para mim, ela sempre foi um destaque. Então, ela desfilou na Capixosa de Pilares, desfilou em Mangueira, desfilou como destaque principal. Ela foi capa da Manchete, ela desfilou na Mocidade Independente de Padre Miguel durante 3, 4 anos, né? Desfilou, chegou a ser presidente aqui da USP, unido sempre para o Pindamonha e Gaba, desfilou no Acadêmico do Campo do Galvão, em Guaratinguetá, como destaque. Então, era o puro Carnaval. Então, o Cida Novaes é energia pura, é pulsão, é Carnaval.